Tudo pela Umbrella Umbrella? Quase falei demais Acabou a conversa, porra parceiro Entretanto, graças a você, a Umbrella está o máximo de se restabelecer E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Vou aumentar aqui do Resident Evil 4 Versão dublada e legendada em português do Brasil Pra Playstation 2, parte número 4 Então, let's go, vamos que vamos aí Continuar esse jogo web Vou mandar um salve aqui pro SamuelBR49 Aí sim Andy, é esse tipo de série que eu gosto Já deixei aquele like pra ajudar Muito obrigado aí Samuel John Oliver Caralho, ouvir esse barulho no começo Meus olhos enchem de lágrimas É, muita emoção né cara Muita nostalgia Muito obrigado aí pela presença Yugo Airdrop 2.0 2 minutos e 28 Nossa mano, que da hora velho É na hora que o cara fala Resident Evil 4 Então é isso aí Vamos lá Vamos continuar galera O negócio aqui é É isso aqui ó Tem um monte de coisas raras à venda Estranho O que vai comprar? O que vai comprar? Essa é Essa é a nova da vez O que vai comprar? Tá, vamos continuar Vou dar uma bela avançada agora nesse vídeo É, aqui não dá pra gente fazer nada por enquanto né Tem que ir só Deixa eu ver uma coisinha aqui Pera aí A gente pegou a castigadora cara É o nome da arma Que é a Punisher né O que vai comprar? Essa parte aqui é um saco hein É hora de ficar apertando aqui Atenção Só isso Suave, sucesso Não tem nada pra pegar aqui na Voltando Não Ah que estranho Eu jurava que tinha uma cabaninha pra gente entrar aqui Antes da gente prosseguir Diferente cara Ou eu tô imaginando coisas O que vai comprar? Eu não posso atirar no bagulho mas não atirar no cara Ai, tem um primainite aqui embaixo Ah, uma granada né Vou pegar? Não tem saída Não, não O forasteiro Caramba Lula livre, cara Caramba, 50 facadas pra matar o maluco, velho Caramba 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 Vem! Vem! Vem com o pai! Vem! Carvalho! Vem! Ah! Vem! Vem! É! Ah, não! 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 Ah, não! Não acredito, não acredito. Caramba, tem bastante ganado nessa parte do jogo, hein? Olha, não acaba, véi. Você está inserido. Não tem nem espaço mais, cara Não tem espaço é o seguinte, tem que começar a usar, velho O barulhinho da arma é bem louco, né? O barulho é esse aí, ó O barulho da morte Estou fazendo aqui a limpa em tudo, hein? O barulho da morte é bem louco Tem que voltar que tem algumas coisas pra pegar aqui, meu O barulho da morte é bem louco O barulho da morte é bem louco O barulho da morte é bem louco O que é isso? O barulho da morte é bem louco O barulho da morte é bem louco O barulho da morte é bem louco Sempre Vamos tentar passar ele de primeira, né, cara? Sem vacilação, velho Pistola As plantinhas amarelas eu gosto de usar porque já vai tunando ali o sangue, né? Vou botar esse tipo, mas tá meio bagunçado o negócio aqui, cara Ainda bem louco, né? Ainda não me lembro, né? Ainda não me lembro, né? Ainda não me lembro, né? Ah, sé... Não me lembro com nem louco É bem louco, né? Talvez prezada, né? O barulho da morte é bem louco O barulho da morte é bem louco Ou o barulho da morte é bem louco Será que aqui tem um easter egg também De a gente ficar atirando na água O monstro do lago vem e morde a gente Será que tem Vamos só fazer um teste É mano, o bagulho é louco Nem vou lá em cima Pegar a via cutscene Esqueci que o negócio volta aqui Bem na Importante a gente ver ali Matar a curiosidade Deixa eu ver uma coisinha aqui galera Só testar aqui porque, né Certo Ahem Peraí, 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 peraí Não Ai, moço Bora filho Não, quero passar de primeira Não foi, não foi Não foi, não foi O que está bom? Pega! Nossa, três, mano. Ótimo. Não acabou ainda. Oi? Nossa, eu lembro a primeira vez que eu joguei essa parte. Eu deixei parado e a corda puxou ele pro fundo. Eu morri, mano. Eu, tipo, larguei o controle e fiquei comemorando que eu matei o boss, né? Aí a corda puxou ele pro fundo do lago, mano. Que merda. Pessoal que tá assistindo aí, se quiser seguir no Twitter, é AndyGamer1, tá? O link da rede social tá aí na descrição do vídeo. Não, ainda não? Tá mexendo o celular aqui, mas eu não posso perder as cutscenes, cara. Porque pra mim é novidade também. Ah! 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 Leon, se passaram seis horas desde a nossa última transmissão. Estava ficando preocupada. Eu acho que é saudade, hein? Não falando sério, eu tô sentindo um pouco de tontura. Devo ter perdido a consciência. Perdeu a consciência? Acho que deve haver alguma relação com o que o chefe do vilarejo falou Mas sabe Mas eu tô legal Desligado e voltando pra missão Eu acho que é saudade, hein Eu não sei se isso tem a ver com a tradução mesmo Ou se é uma pitada dos malucos aí de humor Um pouco na dublagem, mano Mas eu gostei Carta anônima Há um item importante escondido nas quedas Se você pegá-lo Será capaz de tirar Ashley da igreja Mas eu lhe aviso O caminho para a igreja não é um passeio no parque Eles soltaram Lá o que é chamado de El Gigante Então Deus abençoe Sobre o que está acontecendo em seu corpo Se eu pudesse lhe ajudar, ajudaria Mas infelizmente está além do meu limite Tá, essa cartinha aqui é do Luiz, né Provavelmente Nada útil É, tem como a gente ir lá na... Peraí 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 Tóra nessa calma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem um monte de coisas raras à venda, estranho. O que vai vender? Isso é tudo? Valeu. Ah, vou pagar um bom preço por isso. Valeu. Valeu. O que vai comprar? Eu nem o peinado até agora, né? O que vai comprar? Vastigadora. Espingarda. Valeu. 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 O que vai vender? Valeu. Valeu. Se é agora que a gente vai enfrentar o gigante? Acho que não, né? Ainda não. Valeu. 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 Não pode romper a pedacos! Eu jogo nessa versão do PS2, eu fico pensando, como é que os caras conseguiram fazer uma versão PS3 pior que essa versão aqui, cara. Nossa, essa versão é muito superior à versão do PS3, eu não sei o que os caras fizeram, cara, parece que eles pegaram aquela primeira versão do PC, a mais porta, a mais pudre, né, e fizeram uma converteira para o PS3, se tivesse pegado essa versão do PS2, olha essa imagem, cara, perfeita, cara. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Eu sempre mato esse cara aqui com o rifle. O que se a gente adiantar o branco daqui? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou evitando de comentar aqui porque tem um barulho externo atrapalhando um pouco. Eu não estou comentando muito, ok? Essa parte é bem simples, cara. Não tem segredo. Nem de boa. Apareceu uma cambada agora. Abriu ali a façade para a gente poder passar ali pela caverna. O problema era a água, né? Porque o Leon não pode molhar o cabelinho dele, né, velho? Não tem um barulho externo atrapalhando um barulho externo atrapalhando um pouco. Não tem um barulho externo atrapalhando. Não tem um barulho externo. Detrás de mim, imbécil! Detrás de mim, imbécil! Aqui tem um tesouro pra gente pegar! Nem lembro o que era! Você pegou o anel de ambar! Ok! Tranquilo! Eu consegui um objeto que se parece muito com o símbolo da igreja. Ótimo, Orlean. Volte imediatamente para a igreja. A segurança de Ashley é a nossa prioridade. Eu vou andar por aqui. Neste momento, eu vou andar caminhando. Solte o jogo de amizade da minha vida. Não vou andar por aqui. Descubriu o caminho. Descubriu o caminho. Não vou andar por aqui. Descubriu o caminho. Descubriu o caminho. Descubriu o caminho. Então é isso aí galera, mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou!